Quando eu devo perseguir um fornecedor ou um concorrente? Gente, essa é uma estratégia de divulgação que é amplamente utilizada, tá? E eu vou explicar pra vocês qual que é a eficiência por trás dela. Primeiro, com o fornecedor. Você só persegue fornecedores que fazem venda própria. Análise de caso com exemplo. Bom, para perseguir os anúncios da Apple. As tags de consulta do Google Ads vão ser direcionadas pra quem tá pesquisando a loja deles. Primeiro, porque quem costuma procurar a loja deles já tá procurando pra comprar. Eles já tiveram o trabalho de fazer esse convencimento. Então se a tua loja interceptar o clique de anúncio, ponto pra você. Você tá vendendo e se apropriando do impulsionamento de mercado que ele gerou. Qual que é o outro segmento que eu posso fazer esse? Por exemplo, perseguir grandes plataformas de curso. Vou usar um exemplo. Curseira, Udemy, Udacity. Coisas assim, sabe? Vamos supor que você vende um curso específico. Ou você tem uma plataforma de curso e você tá precisando pegar pessoas que buscam conhecimento. A gente tem uma cacetada de plataformas no meio, tá? É só assistências aí que fornecedor mesmo que me vieram a cabeça. Bom, pesquisa porque a gente tá pesquisando elas. Bota teu critério da consulta pra esse tipo de nicho. Por quê? Porque eles já fizeram campanha de oferta de curso. Se a pessoa lembrou e tá batendo no Google, é porque ela já sabe o que procura. Se você aparecer antes com uma boa oferta, com certeza você vai pegar bons clientes. Essa é uma estratégia, gente, que trabalha com economia de recurso. Se vocês acham que é besteira, olha o que a Burger King faz com o McDonald's, tá? Pra quem não sabe, McDonald's gasta uns milhões fazendo análise de espaço. Definindo quais são as cidades, locais, números populacionais. Eles têm uma cacetada de médica pra definir onde eles vão fazer as lojas. Deixa eles fazerem. Se o McDonald's abriu o loja, o Burger King vai abrir também. Porque eles sabem que na cidade já tem potencial, porque o concorrente dele faz todo o serviço pesado. Então, às vezes, se você não quer gastar muito recurso, usa seus concorrentes. Usa seus fornecedores, que também são distribuidores. Como maneira de alavancar o teu negócio. Deixa eles quebrarem a cabeça com a parte mais difícil. Entra na parte fácil, que é interceptar o público de clientes que eles já provaram que existe.